Olá meus amores, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama ao Vivaço desta quarta-feira. Estamos aí, ó, caminhando e cantando e seguindo a canção, como diz o outro, depois daquele monte de feriado, acho que não vai ter outro tão cedo, tá? Inclusive, quem gosta de feriadinho, só que não é meu parceiro, é, Merson, boa noite. Boa noite, quem não gosta, né? Eu gosto também, assim, como qualquer brasileiro, né? Imagino eu, sei lá, a folguinha de vez em quando é bom. Uns mais, outros menos, né? Mas a gente gosta, né? É, até pra quem trabalha é bom, porque aí trabalha e ganha dobrado também, entra um dinheirinho na conta, né? Esse menino vai ficar rico, gente, vocês agora confiram. Tô com esse plano de ficar rico aí, vou botar em prática. Coloca. Uma pessoa que usa camisa da Calvin Klein todo dia, né? Tá achando o quê, né? Você acha que que jóia me patrocina, assim, de bobeira? Não, tô aqui de Calvin Klein hoje, ao vivo, nessa quarta-feira, pronto. Tá maravilhoso, meu amor. Daqui a pouco eu vou desfilar. Desfila. Mentira, não vou não. E olha só, quarta-feira, meio da semana, você já sabe, é dia da gente ter dicas maravilhosas aqui, sobre saúde bucal, sobre procedimentos estéticos faciais e, olha, hoje tem um assunto que eu desconhecia até agora e tenho certeza que a maioria de vocês também não conhece ou acha que não conhece. A gente vai saber no nosso quadro Momento Saúde com o Instituto Oliveira. Muito bem, e ela já está aqui com a gente, que eu estava com saudade, inclusive, porque há duas semanas eu não encontrava pessoalmente, doutora Silviane Oliveira, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Josi. Eu ia falar exatamente isso, né? Pois, né? Tinha duas semanas que a gente não se encontrava. E deu saudade, viu? Deu, com certeza. Aí a gente fica aqui agora só batendo papo. É verdade. Antes de começar o programa, vocês não sabem, a gente estava aqui, ó, altos papos aqui, tá? Mas olha só, eu falei que a gente vai falar hoje um assunto que é desconhecido pra muita gente, pra mim, inclusive, quando ela tocou nesse tema, eu falei, não, eu conheço. Até o nome é meio difícil, ó, é doença periodontal. Já ouviu falar aí? Às vezes você até tem esse problema aí e não sabe que é esse o problema, né, doutora Silviane? Fala pra gente um pouquinho. Isso aí, Josi. A doença periodontal, ela é uma doença, tá? Que acomete bastante as pessoas e, como você disse, às vezes nem elas sabem que existem. Às vezes elas chegam no consultório portadoras da doença e também não sabem da existência ou nunca ouviram falar, tá? Então, o que que seria doença periodontal? A doença periodontal seria a doença que acomete o periodonto. O que que é o periodonto? São os tecidos de suporte ao redor do dente, gengiva, ligamento, osso alveolar, tá? Antigamente as pessoas chamavam muito de piorreia. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito desse nome, a gente estava conversando, acho que nem piorreia você nunca ouviu falar, né? Isso nem isso eu não conhecia também. É, antigamente as pessoas chamavam de piorreia, hoje a gente tem a nova nomenclatura, que é a doença periodontal ou periodontite, tá? E essa doença, ela é causada por uma bactéria grã negativa e anaeróbia, tá? Ou seja, ela vive na ausência de oxigênio. Então, pra ela, quanto mais lá pra dentro dos tecidos de suporte, é um meio mais propício pra ela poder desenvolver. E tudo inicia através da gengiva. Gengivite você já ouviu falar, né? Gengivite, eu já ouviu falar, que é aquela que a gengiva fica vermelha, às vezes até sangra, né? Quando a pessoa vai escovar os dentes. Isso, que é o primeiro sinal clínico que o paciente consegue observar em casa de que alguma coisa está errada. Então, é a gengivite, tudo que termina com it é uma inflamação e a gengivite é uma inflamação da gengiva, tá? E o que que causa essa gengivite? Sabe aquela massinha branca que fica em cima do dente, que às vezes o paciente, né, fica um tempinho sem escovar o dente, Às vezes passou ali o dia, comeu na rua, esqueceu aquela massinha branca, aquilo ali a gente chama de placa bacteriana, tá? Então, o próprio nome diz placa bacteriana, então ela é cheia de bactéria, tá? Então, essa placa bacteriana, ela fica ali em volta da gengiva, causando uma inflamação, caso você não remova. Quando está a nível de placa, se você não remove, essa placa ela vai calcificar e vai virar o tártaro. Então, quando chega a nível de tártaro, por mais que o paciente, por mais que a gente escove em casa, a gente não consegue remover esse tártaro, porque ele endureceu, ele calcificou. E aí por isso que é muito importante as visitas periódicas, né? Até aquela limpeza, né? Que a gente fala, ah, tem que fazer uma limpeza. Total, é isso daí, é a prevenção, tudo inicia pela prevenção. Se você previne, se você vai de seis meses ao dentista, você não tem a formação do tártaro, você não tem a formação da placa. Então, esse tártaro, como o nome já diz, ele é oriundo da placa bacteriana, então ele é cheio de bactéria, tá? Agora, o que pode provocar essa doença periodontal? Então, assim, a doença periodontal, o fator etiológico que a gente chama, ou o fator causal principal, é a placa bacteriana, tá? Então, se não existir, Emerson, placa bacteriana, se não existir o tártaro, não existe a doença, tá? Porém, a gente tem que observar o seguinte, ó, existem algumas pessoas que o mínimo de placa, tá? Vai fazer a doença desenvolver e em outras não. Porque essas pessoas, às vezes, com o mínimo de tártaro que tá ali, vai desenvolver e em outras não. Porque ela tem a predisposição, porque existem os fatores de risco. Então, existem os fatores de risco que fazem que, em algumas pessoas, a doença se desenvolva de forma mais rápida, tá? E quais são os principais três fatores de risco para o desenvolvimento das doenças periodontais, tá? São pacientes fumantes, pacientes diabéticos e hereditariedade. Olha, então pode ser hereditário também, né? Pode ser hereditário. Quantos, assim, diagnóstico, às vezes, de diabetes, eu já fiz no meu consultório, na minha clínica diária, de pacientes que não sabiam, só fazendo uma avaliação bucal através da gengiva. Então, às vezes, o paciente, ele é diabético, não tem costume de ir ao médico frequentemente, não faz um hemograma, não faz um controle de glicose. Mas, quando eu abro a boca desse paciente para a gente poder fazer um exame, para fazer uma anamnese, eu percebo uma inflamação gengival exacerbada que não condiz com aquele paciente. Aí, eu já pergunto, né? Você faz controle de glicose? Você é diabético? Ele não, que eu saiba. E aí, eu faço os exames, solicito, né, os exames. E aí, vem, às vezes, a glicose está lá em cima e esse paciente não sabe, tá? E agora, eu achei muito importante, até, a gente falar sobre esse tema aqui, porque essa doença periodontal, gente, ela pode causar, a doutora Silviane estava me falando, que ela pode causar, inclusive, a perda dos dentes, não é isso? Totalmente, exatamente. E aí, às vezes, quando o paciente se dá conta, às vezes, ele acha que a gengiva está sangrando e que é normal, às vezes, passou um fio dental ou machucou ali e vai deixando e vai passando. Mas, a longo prazo, o que essa bactéria faz? Como eu disse, ela vai fazendo uma reabsorção óssea. Então, a bactéria faz assim, ó, tchic, 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 tchic. Ela vai comendo, reabsorvendo o osso todinho mesmo, a ponto de o dente ficar mole e você perder o dente. O paciente perde o dente, na maioria das vezes, o paciente não sente dor, não sente nada. E é dessa forma mesmo. Às vezes, em casa, o paciente consegue remover o dente com a mão. Meu Deus, do nada. De tão grave, de tão grave e de tão grande o nível de perda óssea. Caramba! E isso vai acontecendo sem que ele perceba? Vai acontecendo sem que ele perceba. Então, por isso é importante, né? As visitas ao dentista, pra gente conseguir fazer essa prevenção e esse acompanhamento de perto. Com relação, né? A hereditariedade, existem pacientes que têm. Aí, a gente começa a sondar, né? Ali na anamnese, vai conversando. Ah, você é diabético? Eu não sabia, às vezes, é um diabético. Agora, tem um ponto muito importante. Lembra que eu falei? Os três principais fatores de risco são pacientes diabéticos, fumantes e hereditariedade, tá? O paciente que é fumante, a nicotina, o cigarro, ele mascara o desenvolvimento da doença periodontal. Porque já deixa meio amarelado, né, o dente? É, e por conta do seguinte. Lembra que eu disse pra vocês que o primeiro sinal clínico de que existe alguma coisa errada é o sangramento? Sim. O paciente que é fumante, a gengiva dele não sangra. Olha só, não sabia disso. E aí, quando ele vai dar conta, o nível de perda já tá muito maior, sabe? O que que acontece? A nicotina, né, ela faz uma vasoconstrição. Então, quando ela faz uma vasoconstrição, ela não deixa as células sanguíneas chegarem ali e ter o sangramento, que é o primeiro sinal clínico de que alguma coisa está errada. Só agrava. Só agrava. Então, assim, é muito comum pacientes que são fumantes, chegam ao consultório com nível de perda óssea muito alto. Por isso que tem muito paciente que já perdeu os dentes e que precisa fazer implante. E eu explico para os pacientes, olha, vamos fazer implante sim, tá? A questão da perda óssea pela doença periodontal, né? Para mim, enquanto periodontista, implanta odontista. Eu explico para o paciente, isso não é um problema que vai deixar com que você realize os seus implantes por conta das técnicas que a gente utiliza, por conta, né, do enxerto óssea, às vezes implante sem enxerto também, utilizando, né, locais estratégicos. Mas se ele não cuidar, né, mesmo que a gente consiga fazer e é viável, se ele não cuidar da mesma forma que ele perdeu os dentes, ele também vai perder os implantes. Porque a mesma bactéria que causou a doença periodontal ou a periodontite, no implante a gente chama de perimplantite. E aí ele tem que ter um cuidado redobrado. Então isso tudo eu aviso, eu explico, oriento o paciente a anamnese. Não quer dizer que ele não possa fazer, que ele está condenado a não fazer. Mas ele tem que entender que tem que tomar todos os cuidados, tratar. E como que é o tratamento? Eu ia perguntar se é um tratamento muito complicado, se é demorado. Olha só, o tratamento das doenças periodontais. O que eu explico para o paciente? O que você perdeu de estrutura óssea, você perdeu. O seu organismo, ele não forma osso ali mais, sabe? O que a gente tem que fazer é tratar e cuidar para que a doença estabilize e você consiga manter ali os seus dentes por mais um tempo. E o tratamento é terapia periodontal de raspagem. É descontaminar, é remover aquele tártaro, sabe? Eu falo sempre o seguinte, tratamento periodontal é uma divisão de responsabilidades. 50% é o profissional quem faz, mas 50% é você, paciente, que tem que cuidar. Porque não adianta eu, enquanto profissional, cuidar e você não cuidar em casa, não higienizando, não escovando. Lembra que eu falei que o fator etiológico causal principal é a placa bacteriana? Então, tudo começa na placa bacteriana, tudo começa com a placa, tudo começa ali com a calcificação, com o tártaro. Tudo pode ser prevenido, né? Se a pessoa cuidar da higiene em casa e se procurar, né? Um especialista aí com regularidade para poder evitar que isso aconteça. Agora, tem uma idade para acontecer, crianças, por exemplo, são acometidas ou não? Então, crianças não dá tempo de ter essa destruição óssea, porque a destruição óssea da doença parodontal, ela vai acontecendo a longo prazo. Mas uma criança que não escova, ela vai ter a gengivite, ela vai ter uma inflamação gengival. É, por isso que eu perguntei da criança, que a criança tem preguiça de escovar o dente e não escova direito. Tem! Fica aquela massinha. A criança faz muito ainda, pega a unha assim, sabe? Faz assim. Isso é verdade, sabe? Isso é aquela massinha branca. Tem que escovar, mamãe, papai, tem que orientar desde cedo. Se você em casa tem alguma predisposição, se na sua família tem alguém que tem ou teve algum tipo de doença. É, assim, é batata. A gente começa a fazer anamnese e conversa. Ah, diabético? Diabético. Não. Alguém na família tem ou teve esse tipo de problema, você vai investigar e fala assim, Ah, é verdade, meus pais perderam os dentes cedos, eles ficaram moles e foram perdendo, sabe? E antigamente, muitos telespectadores aí, né, que tem um pouquinho mais de idade, vão entender o que eu tô falando, porque antigamente chamava de piorréia. Sabe? Ah, fulano tá com piorréia, tá com piorréia. E vai agravando. Então, assim, na criança, mais gengivite. Mas existe a doença periodontal juvenil, sabe? É clássica. Doença periodontal juvenil, que acomete ali 18, 20, 21 anos, que é um tipo, tá, de micro-organismo que já atinge nessa idade, mais ou menos. Então, é clássico. O paciente chegou ali na idade de 20, 21 anos, com já perda óssea, doença periodontal, inflamação. E ainda muito jovem, né? Muito jovem, a doença periodontal juvenil. E o que fazer? Cuidados de higiene, visita periódica ao dentista, terapia de raspagem pra descontaminar. Tem pacientes que a gente consegue, às vezes, a gente precisa fazer uma cirurgia a retalho, pra poder conseguir raspar lá embaixo. Lembra que eu falei que a bactéria, ela é grana negativa e A, na aeróbia? Ou seja, ela vive na ausência do oxigênio. Então, quanto mais lá pra dentro do tecido de suporte pra ela, melhor. Então, ela fica bem lá pra baixo, pra dentro, na superfície da raiz. E, às vezes, a gente não consegue curetar e descontaminar a raiz ali. Fica bem escondida, né? Fica bem escondida. Então, às vezes, a gente tem que fazer um descolamento, abrir um retalho, pra poder fazer uma raspagem aberta. Agora, apesar do nome ser diferente, da gente não conhecer por esse nome, é muito comum? Muitas pessoas têm esse tipo de doença? Tem. É mais comum do que se imagina. E é como eu disse pra você, as pessoas, às vezes, nem sabem. E tem outras ainda, sabe? Imagina aquele paciente que é fumante, que eu te falei que ele não tem o sangramento, então ele olha e acha que tá tudo bem. E, às vezes, ele também não tem um grau de mobilidade acentuado, porque tá tudo certo, tá tudo bem, ele tá ali, não tá com mobilidade dentária. Mas aí, por isso que é muito importante o exame complementar, o exame de imagem. Quando a gente vai fazer o raio-x, aí tá lá. Você vê o nível de perda, de perda acentuada. Eu, como periodontista, que eu também sou especialista nessa área, eu sou periodontista, eu sempre, assim, como eu trato os meus casos de doença periodontal? Eu vou muito pelo clínico também, tá? Se o paciente, ele tá colaborando ali no tratamento, ele entendeu, porque o primeiro ponto que é importante é o paciente entender e dividir a responsabilidade, conforme eu falei pra você, tá? Se ele entendeu, mesmo que radiograficamente esse paciente tenha um nível de perda acentuado, eu vou muito pela questão da mobilidade dentária, tá? Porque, às vezes, o paciente tem uma perda grande, mas, às vezes, o mínimo de osso que tá ali tá sustentando e não gerou tanto essa mobilidade. E eu oriento, eu explico, a doença existe e eu faço um acompanhamento, tá? Eu falo assim, olha, tem pacientes que eu acompanho mensalmente na clínica, pacientes. E aí, depois, a gente faz toda a terapia, raspa tudo, beleza, vai vir de mês a mês. Se eu vejo que ele tá controlando bem, ele passa a vir de dois em dois meses, de três em três meses, até eu entender que ele tá controlando bem e aí eu passo de seis em seis meses, que é o normal, né, que todo paciente tem que ir pra poder fazer uma prevenção. Gente, eu tô amando esse quadro, Momento Saúde, com o Instituto Oliveiras, porque a gente vai descobrindo coisas que a gente nem sabia que existiam. Você já tinha ouvido falar, parceiro, sobre isso? Não, inclusive, enquanto ela tava falando, eu tava vendo algumas fotos ali, alguns exemplos. Isso. Até com uma dúvida, que é, assim, a própria pessoa, ela sabe? Ou ela precisa de um dentista pra falar, você está com essa doença? Olhando assim, a gente vê. Olha, ela sabe que tem alguma coisa de errado. Observe essa imagem aí. Você vê que a gengiva tá avermelhada, a gengiva tá inflamada. Na arcada inferior, ali, nos incisivos inferiores, notem que existe, a gengiva, ela tá bem mais inchadinha, edemaciada. E olha a raiz já exposta ali. Você consegue observar? Perfeito. Bolsa periodontal, que a gente chama. Tá quase uma dentista. Eu tô quase, tô aprendendo aqui com isso. A gente, era muito técnico, eu não ia entrar, mas o nome disso é bolsa periodontal. Porque você rompe ligamento, você tem perda de osso, e aquela gengiva, ela tá ali flutuante. A sua raiz, ela tá toda exposta. Então, quando você entra com uma sonda pra poder sondar, a sua sonda cai num vazio lá embaixo. E é isso que a gente chama de profundidade de sondagem da bolsa periodontal. Olha só, entendeu? E aí tem casos mais avançados e outros menos. Por isso que eu fiquei na dúvida, se a própria pessoa consegue reconhecer que ela tá... Esse é um caso de gengivite. Então, esse não é uma doença periodontal que já... Olha lá, olha esse daí. É uma doença periodontal agressiva. Sim. Olha o nível de perda óssea. Quando a gente perde o osso, a raiz, ela fica exposta. Então, a sensação de que o dente está alongado, tá vendo? Parece que o dente está grande, que ele cresceu. Na verdade, ele tá do mesmo tamanho. O que aconteceu ali foi uma reabsorção e perda de tecido de suporte. Então, o osso reabsorveu e a raiz do dente tá exposta. Então, ele não tem suporte. Tá mais aparente. Tá mais aparente. Ele vai tendo mobilidade. Entendi. E aí é mais uma inflamação em volta da gengiva. Então, a gente consegue perceber os níveis da doença. Doença periodontite mais agressiva, a outra de progressão lenta, de progressão rápida, a crônica, aguda, sabe? Só que tá a nível gengival. Ou seja, é preciso. Tem qualquer sinal. O ideal é que não tenha sinal nenhum que você faça aí as suas consultas regularmente lá ao dentista pra não ter problema nenhum. Agora, caso suspeitou, né? Não foi. Tem alguma dúvida, alguma coisa assim? Procurar o profissional. E super importante, só pra poder complementar, que eu falo pro paciente o seguinte. A maioria das vezes, quando ele vai passar o fio dental e a gengiva tá sangrando, a maioria fica com medo e não usa. Ah, minha gengiva tá sangrando, não vou usar o fio dental. Desde que não esteja usando pra poder machucar, que às vezes a pessoa não tem uma coordenação muito boa, coloca e acaba ferindo e machucando a gengiva. Mas eu sempre explico o seguinte e é essa a ordem e grava isso que vocês vão entender, tá? Se está sangrando, é sinal que está inflamado, tá? Se sua gengiva tá sangrando, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada, que ela tá inflamada. Se está inflamada, tem alguma coisa que tá irritando ali pra gerar aquela inflamação. E se tá irritando, você tem que remover. E aí, de que forma? Usando o fio dental. Então, deixa sangrar, não tem problema. Tá sangrando porque tá inflamado, tem alguma coisa que tá irritando. Usa bastante, usa, usa. Até uma hora vai parar de sangrar. Entendeu? Muito pelo contrário que às vezes as pessoas começam a sangrar, ficam com medo e pararam. Acho que machucou e não usa mais. Muito pelo contrário. Tá sangrando, gente? Usa bastante que uma hora vai parar. Técnica de higienização adequada, escova adequada, fio dental, antisséptico bucal, muito importante também, porque aí o líquido vai penetrar aonde a escova não foi, aonde o fio também não entrou. Ele vai permear ali pra dentro dos tecidos de suporte. Eu falo que eu não sei como que tem gente que consegue não usar o fio dental, gente. Eu termino de comer, eu sou obrigada a pegar o fio dental. É isso aí. Que bom. Me obrigo a fazer, porque me incomoda. Isso aí. E tem que usar, né? Não tem como. Não tem como. A saúde é primordial. Senão, daqui a pouco tá com gente de vítima. Daqui a pouco vai avançando. E aí por diante. Acho que vocês entenderam bem, né? Nossa senhora, eu agora tô entendendo tanto, enfim, que eu vou ficar observando agora. E aí? Deixa eu ver se essa pessoa tá com gente de vítima, se tá com doença periodontal. Vê aqueles dentes maiores, assim, alongados, já. Procura a doutora Silviana Oliveira que tá precisando dar uma olhada nesse negócio aí, hein? Tem até a Alcilene que mandou mensagem aqui e falou que precisa muito ir ao Instituto e tá amando o esclarecimento de hoje, viu? Vai lá. Precisa de ir, vai lá. É um beijo pra você, meu amor. Obrigada pela participação. Procura mesmo, tá? Porque eles são cabaritados, estão lá pra poder te atender da melhor forma possível. Inclusive, eu já conheço várias pessoas que foram lá, tá? Ah, que bom. Muita gente tá indo lá procurar. Ó, agradecer mais uma vez doutora Silviana Oliveira pela participação com a gente aqui por trazer esses esclarecimentos e olha, eu vou reforçar aqui, viu? Obrigada porque eu tô conhecendo coisas que eu nem imaginava que tinha. Ah, que bom. E eu fico muito feliz de poder trazer, né? Sempre novidade. Eu sempre disse que no início de tudo o propósito meu de estar aqui era poder realmente trazer conteúdos, sabe? Pras pessoas. Por isso que eu reforço, né? Tem algum assunto que vocês queiram saber mais, né? Às vezes, vai falar assim Ah, não vou perguntar isso. Não pergunta. Nenhuma dúvida é boba, sabe? Eu tô aqui realmente pra poder esclarecer usem e abusem perguntem o que quiserem que eu tô aqui realmente pra poder esclarecer todas as dúvidas e trazer informação sobre saúde bucal pra vocês. Espero estar podendo realmente estar contribuindo aí com todos vocês. Ah, com certeza. Tenho absoluta certeza que tá ajudando muita gente, viu? Ó, obrigada mais uma vez e até semana que vem, né? Até semana que vem. Semana que vem você está aqui, né? Se Deus quiser. Eu pretendo. Tá joia. Olha, um abraço pra você. Obrigada. Obrigada, Emerson. Tá? Um abraço pra vocês e até semana que vem. Se Deus quiser. Eu vou pro intervalo e volto daqui a pouco, tá, gente? Doutora Silvina na semana que vem. Mas daqui a pouquinho eu tô de volta com muito mais aqui no nosso Panorama. Estamos de volta ao vivo nesta quarta-feira agora na nossa edição ao vivo 7 horas e 24 minutos e aí é o seguinte O que que é o seguinte? Tem mensagem já no nosso WhatsApp você pode interagir com a gente assim como no primeiro bloco já tinha a gente mandando mensagem o nosso número é esse que tá aqui embaixo e aí tem uma pessoa perguntando aqui O que? Eu poderia até respondê-la aqui no próprio WhatsApp mas vou responder ao vivo que vai cair dúvida de outras pessoas, né? Quando e que horas posso mandar fotos? que aparecem aí ao vivo Pode mandar agora, minha filha Pra você no Panorama? Pode mandar agora Qualquer momento, meu amor Tá perdendo chance já era pra eu ter mandado inclusive, ó nosso WhatsApp tá aparecendo aqui é só mandar a fotinha pra gente aqui Eu adorei eu achei essa pergunta tão inusitada Não vou dizer que vai passar na hora que aí eu estaria mentindo É, demora um pouquinho Vai demorar um pouquinho pra passar, mas passa, tá bom? Passa a foto de todo mundo que ela falou essa pessoa falou que quer mostrar a foto dos gêmeos que eles são lá de Vila Velha Manda a foto dos gêmeos, gente pode mostrar pode mandar que a gente mostra Isso aí se for a dúvida de outra pessoa já tá respondido pode mandar a qualquer momento não precisa ser durante o programa ao vivo se você assiste alguma reprise também pode mandar a gente salva as fotos e passa tudo depois, viu? Vai passar agora inclusive rapidinho só tem mais uma mensagem aqui boa noite Rodrigo Fantoni de Juiz de Fora em Minas Gerais assistindo a TV e ficando por dentro de tudo que acontece na cidade abraços um beijo pra você querido tá passando férias, será? passeando aqui em Guarapari deve ser, né? aproveitando a nossa cidade porque o ano inteiro a gente recebe visitantes aqui e a gente fica super feliz com a visita de todo mundo aqui no nosso município isso aí e é exatamente agora que vai passar as fotos então que a gente já tava salvando antes pra exibir você no Panorama só antes da primeira foto eu tenho, sou obrigado a mandar um beijo pro Nailton ele trabalha lá na Reveste ah, sim o menino foi gravar lá hoje tarde mas me mandaram chamar eu tava em outro canto ó, tem um cara te chamando lá no depósito que ele é seu fã e falou que tu vai deixar você ir embora sem vê-lo como é que é o nome dele? Nailton, um abraço pra você Nailton um beijo pra você que bom que você conseguiu conhecer o Emerson né, gosta dele e conheceu gente, adorei conhecer você Nailton, obrigado até falei assim ah, quem sou pra ter fã meu Deus mas tem um fã agora ele é leonino ele é leonino ele gosta vamos montar um fã-clube do Emerson vamos lá primeira fotinha antes que eu continue falando besteira meu Deus esse aí também vai entrar pro fã-clube aqui do Panorama não, já é panorâmico é o Cosme lá da Sonho de Mel que inclusive tirou uma foto na hora ali tava junto com ele o vereador né, Isaac junto com vários assessores também gente, o Sonho de Mel eu vou te falar uma coisa tá faltando só botar um doce aqui pra gente porque eles assistem direto você vai lá na hora do programa tá passando panorama você vai na hora da reprise tá passando panorama a TV de lá beijo pra Rosinha pra toda a galera lá a TV de lá mesmo eles ficam ligados no panorama viu próxima foto é a Kátia de Meiaípe cadê a fotinha da Kátia olha lá bonita a Kátia e Kátia beijinho pra você meu amor fez a selfie dela ali no sol na luz do dia próxima é a Nicole que também é de Meiaípe deixa eu ver a Nicole pode passar cadê aê que coisa mais linda meu Deus cabelão da Nicole coisa lindinha demais próxima foto Isaac Neto deixa eu ver o Isaac Neto as fotos hoje estão na marcha lenta você tá reparando mas tá indo Isaac lindão beijinho pra você sorriso lindo tava assistindo o panorama teve lá atrás tava ligada também agora acelerou e já chegou o aniversário da Maraíza de Santa Mônica parabéns pra você muitas felicidades viu que o papai do céu te abençoe eles fizeram a montagem ali pra homenageá-la e também fizeram a montagem pra homenagear esse casal que completou 60 anos de casados o João e a Rosa João e Rosa 60 anos de matrimônio de idade já é uma bênção né agora de matrimônio misericórdia tá um coraçãozinho enorme pra vocês parabéns e que Deus continue abençoando essa união aí viu por mais 60 pelo menos tá é o que eu desejo viu gostei e eu gostei também que o panorama tá sempre trazendo curiosidades e informações pra vocês vocês viram que na foto ali deles tava lá bodas de diamantes eu nem sabia que 60 anos era bodas de diamantes é porque geralmente a gente ou falar só de prata e ouro e ouro eu não sei de mais nada não se bem que agora o pessoal tá inventando assim um mês bodas de farinha é dois meses bodas de açúcar tem um tanto de bodas agora que a gente fica até perdido bodas de papel é tem um monte de negócio assim agora se bobear nem comemora mais 25, 50 não tem que comemorar gente 25, 30, 30 tem que comemorar se chegar né se chegar comemora que triste não porque tá tem que ter expectativa lá em cima né a pessoa casa casa querendo ficar junto quem casa quer casa né casa querendo ficar junto pelo amor de Deus eu já tô a 21 sabe que vou chegar nos 25 misericórdia tá perto da boda de prata tá perto hein alôzinho vamos montar aquela festa é minha filha hoje também hoje estaria completando um ano de namoro se eu tivesse começado a namorar vamos aqui falar sério porque olha ele já deixou o negócio babado aqui a gente tá falando de matrimônio de união de amor ele vem com zoeira gente vocês tão entendendo eu não consigo eu não consigo você sabe que hoje dia 3 hoje dia 3 de maio é o dia mundial da liberdade de imprensa a gente tem que exercer esse papel isso quer dizer o que que eu deixei de você deixar você falar bebê gosteira a gente pode falar o que a gente quiser aqui no programa não é assim não não é assim não inclusive por falar em liberdade de imprensa então vou censurar o Emerson tô censurado tá bom parei censurei o Emerson porque agora chegou a hora da gente falar sério nesse programa chegou a hora da gente conferir aí tudo que tá acontecendo aqui na nossa cidade na nossa região com o nosso quadro notícias do dia ei Josi ei Emerson boa noite pra vocês e pra todo mundo que tá aí acompanhando o panorama nesta quarta-feira daqui a pouco no jornal Guarapari a gente vai trazer em destaque o assunto sobre aquele caso de uma criança de oito anos que acabou falecendo né depois de cair de um prédio ali na praia do morro a polícia segue né nas investigações mas já há uma conclusão de que de fato foi um um acidente o que aconteceu com aquela garotinha de oito anos né lamentável toda essa história e essa é o este é o posicionamento da polícia em relação ao caso um outro assunto que a gente traz é que no final de semana no sábado vai acontecer o dia D de vacinação contra a gripe então já deixo aqui o recado pro pessoal aí de casa porque o grupo prioritário são os idosos e crianças então atenção porque no sábado vai ter ao longo do dia vacinação em vários pontos da cidade pra você já se organizar e programar pra ficar imunizado aí contra a gripe a gente volta daqui a pouquinho logo depois do panorama claro com mais notícias de hoje e eu espero contar com a sua companhia Obrigada Elô mais uma vez por trazer essas informações aqui pra gente esse caso da menininha que realmente chocou todos nós uma tragédia familiar realmente a gente fica muito sentido com tudo isso que aconteceu e atenção vocês aí de casa que tem direito de tomar a vacina da gripe então próximo sábado esse dia D de campanha de vacinação contra a gripe aí se você tem essa possibilidade aproveite porque a gripe tá chegando e tá chegando forte em todo mundo e a vacina a gente já sabe que ela funciona e ameniza bastante aí os sintomas exatamente e aí olha tem mensagem aqui da Ana Cláudia de Nossa Senhora da Conceição falando que tá com saudade da gente pra gente aparecer lá na casa dela Ana Cláudia que fez aquele café maravilhoso que quase que a gente não sai de lá né aliás a gente saiu levando marmita a gente levou marmita e aí falando em café tem pão aqui também vou até mostrar pra câmera boa noite estou aqui em Juiz de Fora que isso outra pessoa em Juiz de Fora mas tá lá em Juiz de Fora assistindo? tá, mas ela é daqui de Guarapari deixa eu ver o nome Ana Lúcia é daqui de Guarapari está passeando em Juiz de Fora está assistindo a gente pela internet de lá e fez a lá pão caseiro ai eu não sei o que que eu faço com ela se eu brigo com ela se eu bloqueio não deixo mais assistir porque mandar essa foto desse pão delicioso pra gente aqui nesse horário é judiação isso aí é sacanagem isso aí não se faz não só vou perdoar porque você está assistindo de longe tá bom? você podia fazer qualquer coisa você está assistindo panorama então ó um beijo pra você levou a gente pra longe né? mas pra quem está aqui perto vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo pra amanhã amanhã já é quinta já passou rápido né? passou rápido amanhã é dia de sol viu gente? gente, 32 é aquilo mesmo ali? é, aumentam as temperaturas também 32 graus a máxima amanhã apesar de que 32 ainda não é muito calor né? ó Maria mínima de 17 graus a gente volta já 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 de volta ao vivo e mandando um beijinho aqui pra quem está participando do nosso WhatsApp a Marisa está assistindo junto com o Juca que é o cachorrinho dela mais pra frente vai aparecer a fotinha do Juca aqui tá bom? e falou que ama muita gente mandou um beijo e falou que Josi está linda com o vestido hoje ah, muito obrigada meu amor de vez em quando a gente coloca assim uma roupinha mais angelical né? pra parecer que a gente é um doce tá certo vai parecer que a gente é um docinho entendeu? tem um amorzinho de pessoa não é mas a gente fica que joia arrasa né? que joia arrasa sempre que joia maravilhosa meu amor quer encontrar os melhores looks? vai lá na que joia já faz a propaganda da que joia logo é preço bom na que joia? vai também inclusive está tendo um outlet verdade lá no shopping tem um outlet da que joia lá no shopping que eu vou te falar viu? ó é perdição isso sabe onde está tendo outlet também? lá no super top menino você não sabe de nada que saindo daqui eu estou querendo correr lá pra aproveitar porque as ofertas do super top estão demais da conta dá só uma olhadinha nessas ofertas comemora o mês das mães no supermercado super top abóbora laranja 2,99 o quilo inhame batata melão 4,99 o quilo maracujá 7,99 o quilo arroz saboroso alegre 5 quilos 18,99 macarrão al dente 750 gramas 5,49 rosquinha amabel 600 gramas 7,99 filezinho de frango quifrango 14,99 o quilo músculo traseiro bovino 25,99 o quilo cerveja império latão 3,49 unidade venha você também comemorar o mês das mães no supermercado super top no bairro Cubichec almoço de domingo do dia das mães pra ser garantido tem que passar no super top ali no bairro Cubichec pra aproveitar essas ofertas aí tá vocês viram ali eu fiquei boba com o preço do filezinho de frango gente 14,99 o quilo tem que aproveitar super essas ofertas aí pessoal que gosta da cerveja puro malte também ali ó 3,49 achei ótimo tá então tem que aproveitar já corre lá o salário tá caindo na conta meu amor já aproveita pra ir fazer a compra do mês lá no super top agora se você quiser fazer também parcelar suas compras aí ó tem o cartão super top que te dá várias vantagens você pode parcelar suas compras aí até duas vezes sem juros tá aí mais vezes aí você vai combinar lá com o pessoal e ó tem um detalhe quando você vai pagar a sua fatura do super top se você pagar lá no supermercado mesmo automaticamente o valor que você já pagou volta de crédito pra você poder utilizar de novo então às vezes você pensa assim ai minha fatura lá no super top tá 150 reais eu só tenho 150 e tô precisando comprar outras coisas o que que eu faço vou deixar de pagar não você paga a fatura e aquele 150 que você pagou ali ó já volta de crédito pra comprar de novo olha que coisa boa que maravilha só tem vantagem paga o que tá devendo e ainda faz a compra nova top é super top é super top meu amor e aí vamos dar uma olhadinha aqui que é assunto nesta quarta-feira na internet que tá sendo buscado comentado é a gente lógico não vou entrar muito nesse assunto que não é muito estilo do panorama mas tá ali certificado da vacina que é o assunto comentado do dia a busca e apreensão feita na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro tá todo mundo vendo aí na internet a gente não vai entrar nesse mérito tem ali também o balãozinho que eu comentei dia mundial da liberdade de imprensa que é hoje dia 3 de maio eu exerço isso aqui todo santo dia que eu falo à vontade vocês sabem que eu tô querendo diminuir um pouco a nossa liberdade de expressão mas tudo bem deixa quieto mas não é o nosso patrão não não meu filho isso é coisa lá de cima não, isso é coisa lá de cima não é a TV Guarapari não não é uma coisa aí na gente aí mas pelo amor de Deus isso, nosso patrão é maravilhoso deixa a gente falar o que a gente quiser isso vem lá de cima manda quem pode obedece quem tem juízo que hoje em dia a gente não pode falar mais nada sim e aí tem também ali o nome da Boca Rosa que comprou uma mansão lá em São Paulo no valor de 18 milhões de reais gente vocês tem noção que dinheiro é esse eu nem sei que dinheiro é esse tem até umas fotos aí dois mil mais de dois mil metros quadrados de área que tem a casa dela e uma coisa que tá uma curiosidade que tá chamando a atenção na internet inclusive tá nessa foto de baixo desse slide aí que dentro da casa tem um tanque de tubarões olha que loucura eu não chamaria de loucura eu chamaria de ostentação porque pra que você quer uma casa gente desse tamanho me diz pra brincar de pique-esconde eu nem tenho 18 milhões de reais pra comprar essa casa pelo amor de Deus nem se tivesse eu ia gastar viajando fazendo festa ou tem gente que tá perdendo dinheiro na verdade também viu só pra encerrar tem um balãozinho escrito ali Lovezinho enquanto um tá gastando dinheiro é da música Lovezinho aquela música Lovezinho não tem? seu corpo suave você por cima tem a docinha tem a docinha famosíssima essa aí agora que tá tocando é a versão americana sobe o som tem versão americana? ah tá a original é isso é da Nelly Furtado música muito antiga muito antiga pra você que não sabe quem nasceu em 2000 pra cá nunca ouviu essa música e aí a Nelly Furtado entrou com os direitos autorais porque a Lovezinho é uma versão não autorizada olha só ganhou o Brasil todo mas não é autorizada olha lá viralizou né essa música viralizou demais e a Nelly Furtado que é a cantora original da música ela entrou com uma ação porque a música não é autorizada e derrubou a música de todas as plataformas você não consegue mais ouvir no Spotify não tem no YouTube não tem mais lugar nenhum se você guardou guardou se não guardou não vai ter mais quem baixou o arquivo já baixou não tem mais a música no Spotify não tem mais nas plataformas porque eles não entraram em acordo então a Nelly Furtado a cantora americana da música original e a Tracy que canta agora em português você reparou como passa rápido essas modinhas são duas semanas mais ou menos acaba né mas essa coreografiazinha se bobear tem gente fazendo até hoje mas a música em si a gente enjoou derrubou mas a gente enjoou também inclusive já acabou também o programa tem outra música pra viralizar essa música é muito boa essa música tocando agora é boa viraliza com a música do Panorama bebê que essa não vai passar tão rápido não vai permanecer aqui com a gente e ninguém vai processar a gente com essa música não viu beijo vambora beijo gente até amanhã se Deus quiser ao vivar essa sete da noite com muito mais pra vocês tá pede não